Filipão, mestre, se tem algum setor que você está ansioso pelos resultados, qual seria esse setor? Seria o educacional? Não, zero preocupado com o educacional não é um setor que eu estou ansioso com o resultado. Não vejo qualquer preocupação ali. Especialmente quando eu falo... O setor educacional, quando eu olho o Cogna, eu vejo assim, tudo bem, é um trabalho que elas estão fazendo constantemente. Agora, Edux e Cruzeiro do seu educacional, zero preocupado, nada preocupado. Então, olhando o portfólio, ansioso no sentido de curioso. Açaí, eu estou curioso para ver o quanto daquilo que a gente está fazendo de crescimento por alavancagem está começando a dar resultado nas lojas, maturando, conversão de lojas novas, do extra e por aí vai. Essa parte é relevante. Bem curioso para ver como está o Pargatas, qual é a amplitude da reestruturação que está sendo feita. O que mais? Ah, Minerva, eu quero ver... Estou curioso para ver a questão da compra das 16 plantas da Mafrigui, como é que aquilo ali está andando. Então, essa parte para mim é curioso. Grupo Caso Bahia, obviamente, estou bem curioso para ver. Eu não gosto de botar ansioso, porque ansioso tem uma connotação negativa que não é o caso, mas estou bem afim de ver como é que foi esse primeiro trimestre de consolidação do crescimento. Fora isso... Fleury, com a fusão com a Hermia Pardini, com a possibilidade de liberação, se não me engano, 220 milhões de EBITDA só com sinergia. Também curioso. O que mais? Aquele acompanhamento básico de Guararapes e Lojas Renner para a parte da financeira, a Realize da Lojas Renner e o Banco Mida da Guararapes. Quando eu olho... O que mais? Multilaser, a continuidade da melhoria daquele processo todo que a gente passou negativo do quarto trimestre, essa parte bem relevante também. A Zemp, a Zemp com a evolução da alavancagem, que é um pedaço ali que eu quero ver. A Pets, vagamente curioso, para ver se tem briga de preço ou não, mas mais curiosidade pessoal minha, mórbida minha do que qualquer outra coisa. Nada, de fato, relevante com relação à operação, nem nada, só curioso. MRV tem o acompanhamento da operação evoluindo com próximas safras de margem bruta, que tem evoluído constantemente. E buscando ali a zeragem da queima de caixa. Novamente, não apocalíptico, mas algo que eu gostaria de ver continuamente. Basicamente é isso, acho. Basicamente é isso. O restante das operações, todas assim, sem muita ansiedade, pode ter surpresa positiva, pode ter surpresa delta negativa, mas nada que me chame muita atenção.